E olha meus amigos, acaba de chegar uma notícia envolvendo o nome do Roberto Carlos, uma notícia que tá todo mundo sem acreditar, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, né, a assessoria do Roberto Carlos ali já confirmou esse fato, vou te contar tudo aqui no nosso vídeo, gente, você sabe que comigo eu sou o Coquinho, não tem notícia falsa, não tem enrolação, é direto o assunto, gente, então você pode se inscrever, ativar o sininho, seguir o nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante, comentar também que nos ajuda, aqui você fica sabendo de tudo, tá bom, gente? Gente, é o seguinte, vocês sabem que o Roberto Carlos, ele é um artista, né, pessoal, que não se envolve em polêmicas, mas dessa vez ele foi processado, sabe por quem? Uma professora, gente, pois é, uma professora entrou na justiça contra o Roberto Carlos, o nome dela é Eli Cabral Ribeiro Antunes, ela alega, gente, que uma música dela foi copiada pelos músicos do Roberto Carlos, o documento que chegou ao conhecimento do público ali, gente, tem trechos idênticos ali entre o sucesso do rei e aquele amor tão grande, que é a música da professora, de acordo com o colunista Rogério Gentili, os advogados do Roberto Carlos, gente, eles ficaram irritados ali, falando, né, porque assim, o laudo dos peritos ali apontou que realmente a música do Roberto Carlos é muito igual a dela, gente, além do que deveria, né, que foi supostamente um plágio mesmo, né, uma cópia que não poderia ter acontecido, que eles usaram ali a ideia dela pra fazer o sucesso do Roberto Carlos, que ele lançou com o Erasmo Carlos na época, uma música de 1971, e aí os advogados do Roberto Carlos se revoltaram com os peritos ali que falaram que foi uma cópia e eles falaram que foi um trabalho imprestável, o trabalho dos peritos e também um trabalho falho e que revela o despreparo técnico dos profissionais, pessoal. Não foi julgado ainda, vamos ver o que que vai dar isso aí, né, gente?